Aqui, para o último... Bom, sou eu e sejam bem-vindos para o último episódio de Uncharted Lost Legacy E também para o último episódio da série em si Vamos lá, vamos lá, vamos lá Temos que ir atrás de comboio Para evitar que a bomba exploda Vai tudo à frente Olha como o comboio ainda vai fugir, anda lá E essa hora é que ele não vai muito rápido Vou tentar, vou tentar Vai lá Vai da frente Acho muito bem Ui, são mais que as mães, vamos dar cabo do quadro Para de dar tiros no... Parem de dar tiros no carro Pumba Pumba Eles vão dar cabo é do quadro Não vai... Para de dar cuidado Vai... Não vai... Não vai... O traneiro, onde o traneiro? O traneiro, onde é o traneiro? Sam... Cuidado pelos Estão tudo bem? Eles não sabiam que você se importou. Ah, ele tem a tarefa. Ei, você viu onde colocaram aquela caixa gigante? Lá do motor. Ok, então é o nosso próximo stop. Tentar fazer isto Sem que nos beijam logo assim à primeira Talvez por este lado. Vamos tentar o outro lado. Oh, fácil agora. Ok, bom, fazendo progresso. Oh, oh. Para que lado é que é? Será que tenho que saltar pela janela? Não. Ok, isto é realmente perigoso. Não vai? Não avanças? Não. Está de frear. Ah, ok. Ora. 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 Oh, shit. A companhia está aqui. Para as caixas. Mas ainda temos os elementos de surpresa. Surpreise. Isso não é o que eu disse. Estou abaixo aqui. Bem, está que está indo por dentro. Oh. Não, não. Não está aí. Oh, é. Onde é que ele está? Que burro! Onde é que ele está? Acabou! Mais ciclos motoristas! Caramba! Acabou! Fale! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não era para aqui, não era para aqui, burro. Outra vez, que idiota, fogo. Isto é sério? Você não tem muito tempo. Estou em frente. Não bate. Sério? É para quê? Sim. Sam! Ah, onde está o Dean? Voltando no trem. Temos que avançar o botão. Ai, 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 ai. Sério? Não há nada. É isso, estamos vazios. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos lá. Isso é isso, vamos lá. Sério, o Dean! Eu tenho que ir para ela. Espera, espera, Willie. Eu tenho que ir para ela. Eu quero dizer, ela parece que é muito bom. Sam. Eu tenho que ir para ela. Ai, 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 ai. Eu vou descer, vai agora! Ei, ai, ai! Ai, ai. Ok, opa! Embora! Foco! Tá lá! Pronto. Já estamos no comboio. O que era? Ves pareça área nervosa. Agora está terminado. Caralho! OUCH! Boomba! 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 Você riscou suas vidas. E por quê? Uma cidade de pesquisadores? Jesus, você é insufferável. O sangue dos velhos reina através dos meus veins. Minhas pessoas vão se levantar de novo. Vamos! Opa! Podemos ter feito muito juntos. Hotsin e Chin-Gloss. OUCH! Venha aqui! Venha aqui! OUCH! Vá! 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Bolas Través Eu não consigo desviar dos golpes Pela hora que eu do comboio... oh velho Não dá para desviar Eu te matarei Fogo! Para! Oh! Consegui acertar-lhe uma! Não dá para desviar-lhe uma! Vai! 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 Oh não, 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 não! Bamba, cala! Basta a morreres uma só Bamba! Aquelas malucas! É isso mesmo! Você arruinou tudo! Tudo! A minha crença seria maravilhosa! Por que você não morreu? Que malucas! Pronto, já não saís daí tu! Estamos terminados aqui! Você acha que você ganhou? O mundo vai crescer! Mas eu não tenho que ir, você! Nada! É como você disse! Progresso! Precisa de sacrifício! Fraser! Nós precisamos ir! Vamos, vamos! Mas esteja tarde demais! Isto não podia meter outra câmara, pois não, para ser mais fácil, não era! Vamos! Vá, vá, vá! Vá, vá! Fogo de artifício! Fogo de artifício! Vá, vá! Vá, vá. Vá, vá! Vá. Vá! Fogo de artifício! O que vocês conseguem sair disso? Eu não sei, eu ainda estou comprando isso. E... Ossob? Eu estou com a ferramenta. O que não poderia ter acontecido ao outro cara? Ferram, paviar... Olha isso. A ver... Wow. Tum... 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 Nós só fizemos isso. Nós fizemos. Então... O que vai acontecer? Edina Ross. O que vai ser o SORLON? Eu conquisto o Obrador da Espanha. Eu vou ao SORLON. Eu vou fazer um SORLON. O que é? Como é que? De qualquer forma, eu pensei que eu poderia dar um... 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 Você não tem alguma coisa que tem que ter necessidade de um parceiro? Não é você. Desculpe, eu não trabalho com profissionais. O que? Onde está a peça? Você tem... Oh meu Deus. O que? Eu estou falando. Eu não vou de um cigarro. O que você acha? Ow, ok. Jesus. Eu não vou de um cigarro. Mano, isso é um pedaço. Sim. Quanto... Quanto você acha que vamos dar para ela, bebê? Bem... Talvez a Ministra da Cultura nos dará. Você é generoso. Fique-nos bem. Certo? Um parceiro? Elba. Vocês são engraçados. A Ministra da Cultura. Oh meu Deus. Estão feitas. Hasen. Está feita, caramba. Mais um jogo, mais uma série. Bom, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estejam deste lado a assistir. e a gente vê-se na próxima, ok? Fui!